Comodidade e segurança para os moradores com áreas de lazer e até de trabalho estão se tornando cada vez mais comuns nos novos empreendimentos residenciais. Pensando nisto, a Árvore Engenharia lançou no último fim de semana o Espaço Vila Romana. Trata-se de um empreendimento completíssimo, inclusive com o Espaço Coworking, que é o espaço para quem está em home office hoje. Área de lazer completíssima, onde a família deixa seus filhos ali dentro de um condomínio com segurança. Um condomínio com 214 unidades, quer dizer, vai ter um valor de condomínio bastante acessível. E esse Vila Romana, ele está dentro do programa Casa Verde e Amarela, da Caixa Econômica Federal, do Governo Federal. Então é interessante porque o comprador que está buscando o seu primeiro imóvel, ele vai trocar o valor de um aluguel pelo valor da prestação da moradia própria. Esse é o grande mote desse empreendimento. Guilherme ficou sabendo do lançamento do Vila Romana e foi para conhecer e, quem sabe, comprar o seu primeiro imóvel. Bom, principalmente o layout é muito bacana, né? A varanda gourmet, que é uma coisa exclusiva que eu nunca tinha visto antes. Da cozinha já tem acesso à varanda. Eu achei muito bacana, muito bonito. Então a comodidade de ficar ali em casa mesmo e ter um espaço legal para você se divertir em casa, dentro da sua própria casa. Com certeza, bem aconchegante, inclusive, né? Muito bonito. Jéssica com o esposo são da cidade de Louveira, mas escolheram Itatiba para investir em um imóvel. Na verdade, eu trabalhei em uma imobiliária lá em Louveira e minha irmã é corretora, então, tipo, todo empreendimento que lançava eu tinha muito acesso. E a árvore foi algo que foi amor à primeira vista. Quando eu conheci o empreendimento, eu já quis. Aí não deu para comprar no momento, aí passou quase uns dois anos. Aí agora a gente procurando um lugar para construir nossa família. Aí achamos a árvore aqui em Itatiba, que é uma cidade que está crescendo, está se desenvolvendo muito e vai ser bem legal para a gente.